E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para trazer um vídeo que dessa vez unboxing novamente galera, estou aqui com o lançamento Xiaomi Pad 5 ou lá fora Mi Pad 5 galera esse incrível lançamento aí 2021, esse top tablet aí da Xiaomi galera, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse tablet já deixa seu like e bora para o vídeo. Então galera, estou aqui para ter primeiras impressões aqui, vamos abrir, fazer um unboxing e mostrar um pouquinho do que vem com o aparelho e mostrar as características desse incrível equipamento galera. Vamos abrir aqui galera. Abrindo aqui já encontramos o aparelho galera, olha ele aqui galera. Vamos tirar ele aqui da caixa. Olha o meninão aqui galera. E como podem ver, você já vê algumas especificações né. É uma tela né, 2K galera, 120 Hz, é uma tela de 2.560 pixels por 1.600, ou seja, é um tablet aí que tem quase 300 ppi galera. Ou seja, aliado ainda com Dolby Vision, a qualidade dessa tela é incrível galera, vai sempre te entregar a melhor experiência possível aí no seu Netflix, no seu jogo ou o que for. É uma tela incrível e além de ter 120 Hz para aquela fluidez que todo mundo gosta né galera. Temos aqui o processador Snapdragon 860 galera. E que processador é esse Renato? É o mesmo processador do Poco X3 Pro. É um processador muito bom para nível de comparação. Quem conhece o Rockphone 2, que tinha Snapdragon 855 Plus, esse 860 é melhor ainda, ou seja, temos aqui um hardware top de linha. É o melhor que temos hoje em 2021? Não. Mas está ali no top 5, ou seja, é um tablet que ali é custo-benefício com alto desempenho galera. Vale muito a pena esse processador, é um processador bem bacana. 4,3 GHz, 7 nanômetros, é econômico, é legal galera. Temos aqui o suporte de carregamento de 33 watts, mas aqui na caixa como a gente vai ver, temos um carregador de 22 embarcado galera, e uma grande bateria aí de mais de 8 mAh, uma das maiores aí nos tablets que a gente encontra, galera. E não podemos esquecer também de 4 alto-falantes, temos 4 alto-falantes com a tecnologia Dolby Atmos galera, Dolby Atmos aqui ó, um, dois, três, quatro. Vamos deixar o tablet aqui um pouquinho de lado e vamos continuar abrindo aqui a caixa galera. Encontramos aqui um local onde a gente encontramos os manuais, nada além disso e aqui a gente puxa esse compartimento aqui galera, a gente vai arrancar a bandeja que vem o tablet e aí a gente puxa esse compartimento, aqui não vai ter mais nada, vamos deixar aqui do outro lado e aqui encontramos o carregador galera, isso mesmo. Uma diferença do Xiaomi Pad 5 para o Mi Pad 5 é que o Pad 5, né, sem Mi né, a versão global vem com carregador na caixa galera, carregador de 22.5 watts, um carregador turbo, né, não é o mais turbo que existe, mas é um carregador de muita capacidade de 22.5 watts, é bem bacana, só que ele tem suporte a 33 watts, ou seja, se você tem um outro celular da Xiaomi intermediário top de linha, você já deve ter um carregador desse de 33 watts, ou seja, vai carregar melhor ainda, eu mesmo aqui em casa tenho e vou utilizar ele para poder fazer teste galera, mas é bem bacana vir com o de 22.5 watts. temos aqui o cabo tipo C, galera, bem bacana, um cabo grosso, né, para ter uma alteragem alta, né, bacana, vamos deixar o carregador aqui de lado e vamos ver o meninão aqui, galera, vamos abrir aqui, olha aquele barulhinho, olha essa franzeira galera vamos tirar o plástico de lado e olha o meninão galera, é muito bonito galera, olha esse efeito na traseira galera bem bacana, uma traseira bem bonita galera, como podem ver, cara, top mesmo essa é a versão de 6 GB de RAM, 128 GB de memória galera, aqui como podem ver, os dois alto-falantes laterais galera e aqui mais dois alto-falantes laterais, além da entrada tipo C e mais microfone galera na parte de cima galera, botão de liga e desliga na parte de baixo, encontramos o seu conector magnético para você utilizar uma capa original da Xiaomi que você conecta o tablet e você pode utilizar essa capa, teclado aí, muito bacana, é bem barato até se comparado com o iPad, com o Samsung, mas eu não quis utilizar, eu não quis comprar porque para o meu uso não vai fazer diferença além disso, o tablet tem suporte a uma caneta IP, que é uma caneta vendida separadamente é uma caneta que você encontra na Express, aproximadamente 400 reais eu não comprei também, mas eu já tenho outro tipo de caneta aqui que eu vou fazer alguns testes galera, isso aí tinha muito legal aqui já vai dar para ter uma noção do que essa tela entrega então galera, vamos ligar aqui galera vamos ver se tem bateria, tomara que tenha né, para o vídeo não ficar feio vou quase ligando aparelho grande galera, 11 polegadas, eu já tenho um tablet aqui em casa da Alda Cup quem acompanha o canal já viu é um tablet de 10.4 polegadas, que é bem grande então essa aqui é onda, eu estou sentindo aqui olha a animação nova da Xiaomi, bem bacana né beleza é difícil segurar com uma mão aqui, você praticamente não consegue, eu tenho uma mão muito grande a maioria das pessoas não vai conseguir segurar ele assim mas estamos aqui ó, MIUI 12.5 galera vamos fazer as configurações aqui galera, versão global, todas as línguas português, português, brasil, vamos continuar aqui né galera beleza vamos acordar, deixa eu configurar aqui e já trago ele para vocês então galera, terminei aqui a configuração do tablet bacana, está carregando aqui a interface e estamos aqui galera, com o sistema configurado aqui né, já Wi-Fi conectado, não loguei ainda no Google Play só para vocês terem uma noção galera está o sistema de gestos aqui, deslizar, não está os botões de navegação padrão do Android bacana então galera, vamos abrir aqui configurações para poder mostrar um pouquinho para vocês sobre o aparelho, como podem ver aqui, 128 GB está utilizado 16.9, ou seja, temos aí aproximadamente 112 GB livres galera, MIUI 12.5.4 MIUI bem bacana galera as configurações aqui, está bem legal galera já mostrou aqui também, aproveitar um pouquinho a câmera galera olha a câmera do meninão aqui galera olha aí ó, camerazinha bacana hein galera autofoco, vamos tirar uma fotinha aqui básica isso aqui é só uma amostra galera olha olha a qualidade galera olha ali está bem bacana hein um tablet o foco do tablet não é tirar foto mas tem uma câmera de 13 MP aqui é bem interessante né e ainda mais uma câmera que te possibilita gravar vídeos 4K como vocês podem ver aqui ó você consegue habilitar a resolução 4K e você pode gravar galera em 4K com a câmera e esse aí sou eu bem bacana galera olha aqui a câmera para vocês poderem ver a versão Pro tem duas câmeras tem mais uma câmera de profundidade para auxiliar no efeito retrato para mim isso é puro marketing você não ganha nada com isso com aquela câmera praticamente né porque o foco do bicho não é fotografia então a camerazinha aqui tá bom o que mais galera então galera isso aqui é as primeiras impressões do tablet que eu queria mostrar para vocês vou trazer mais vídeos revistas vídeo de game jogos testando comente aí embaixo galera o que você quer saber sobre esse mini não aqui galera que eu vou estar respondendo todo mundo galera qualquer dúvida pode comentar beleza? deixa seu like se inscreva aí no canal ativa o sininho e esse foi o vídeo do Xiaomi Mi Pad 5 ou Xiaomi Pad 5 como você melhor desejar escolher valeu? e aí é e aí aí e aí e aí